Isso aqui é uma canção que tem muitos hinos aí, né? Olhos Coloridos que a gente fez agora é um deles Mas essa música aqui pra mim é uma chave A chave de um portal mágico Aí eu acho que é bom cantar Pra celebrar meu pessoal aí Angola Congo Benguela Monjo Cabim da Mina Que lua Revolua Aqui onde estão os homens De um lado cana de açúcar Do outro lado capilar Ao centro, senhores sentados Um, um, um Hangol Acolhei tanto algodão Branco, 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 branco Sendo colhido por mãos negras Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chegar É zumbi é quem manda Zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi é quem manda Eu quero ver 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 Monsoso que vou revolucionar Eu quero ver Fume Zumbis somos nós Ei, vai, cara! Que demais, cara! Que isso!